Eu gosto quando me cagas, me puxas, me laibas o pescoço Teu toca, teu cheiro me deixa assim meio nervoso Eu gosto que fazes com a boca quando dobras o joelho Teu corpo é um navio, eu sou o pirata maluco Diz o que fizeste Eu quero aprender a passar uma noite sem você Eu já tentei várias vezes, mas você me cuia, põe Não consigo te tirar do conceito, essa mãe grande Quando chegas eu fico, fico pulosento Com essa linda boca me chamarei, more, more Fico pulosento Com esse jeito lento de me olharei, learei, learei Fico pulosento Com esse corpo lindo a desfilar no larei, larei Fico pulosento Com teu sorriso lindo a me cuiai, learei, learei Eu não ligo quando dizem que tu és uma estratega Certas conversas me deixam assim meio confuso Confuso Mas eu não quero saber do que estão a falar Confesso que eu já tentei me afastar Mas o meu coração me pedia de volta pra tocar lá onde sabe o que faz Eu quero aprender a passar uma noite sem você Eu já tentei várias vezes, mas você me cuia, põe Não consigo te tirar do conceito, essa mãe grande Quando chegas eu fico, fico pulosento Com essa linda boca me chamarei, more, more Fico pulosento Com esse jeito lento de me olharei, learei, learei Fico pulosento Com esse corpo lindo a desfilar no larei, larei Fico pulosento Com teu sorriso lindo a me cuiai, learei, learei Fico pulosento 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 Obrigado.